Eu posso estar ficando velho, talvez, chegando nos 30 aí, mas cada vez eu me sinto um pouco mais irritado com algumas coisas que acontecem na indústria de videogames. O rumo que algumas coisas estão tomando, práticas que estão começando a se tornar comuns e que não eram para se tornar comuns, e as pessoas cada vez vão passando mais a mão na cabeça de empresas e tal, vai ficando meio ruim e o rumo que as empresas vão tomando ali não é muito bom para a gente que é consumidor e jogador em si. Posso parecer meio chato, às vezes, sendo reclamão das paradas, mas eu quero manter minha lucidez, pelo menos, falando de algumas coisas, porque é complicado muitas das coisas que acontecem, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma indeclaração super infeliz de um desenvolvedor aí para os jogadores de Cyberpunk. Se você criticou o jogo, né? Calma aí que o desenvolvedor tem uma resposta para você que criticou o jogo. E vamos falar também sobre os lucros absurdos, né? De Cyberpunk e por que que você mentir sobre um jogo dá muito certo hoje em dia. Então deixa eu começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, puxa um pouquinho, senta aqui do lado e vem comigo. Bem, vamos começar com a declaração infeliz aí do tiozinho lá, um desenvolvedor da CD Projekt, né? É o Lead Quest Designer da CD que falou, Paul El Sasco. E o cara falou, né? Lá numa entrevista, numa transmissão na Twitch que teve, e ele comentou o seguinte. Vamos falar o que ele falou, depois a gente fala por cima. Viu como as pessoas perguntaram o que aconteceu. O que aconteceu foi que tentamos uma nova propriedade intelectual e aprendemos o máximo possível. Os nossos objetivos foram super ambiciosos. Sinto que os jogadores e os jornalistas não compreendem em pleno o quão difícil foi criar esse jogo. Ele disse também, né? Que isso não é desculpa e que os fãs tem direito de pedir um jogo de melhor qualidade. Mas sente que deveria ser demonstrado maior reconhecimento pelo que a CD Projekt tentou alcançar. Ou seja, se você comprou o jogo, né? O jogo veio bugado. Você não conseguiu jogar no lançamento, se você jogou nos consoles. Veio um monte de coisa que você achou que ia ter no jogo, porque eles falaram que ia ter e não tinha. Você tinha que reconhecer mais a CD Projekt, cara. Como assim que você não reconheceu? Você só reclamou? Pois é, isso aí que o Deve falou, né? Agora vamos falar aqui a minha opinião sobre isso aqui. Porque, tipo assim, né? Uma coisa é você ter um projeto ambicioso e ele dá errado. Vamos supor, The Quiet Man, né? Aquele jogo lá que no trailer ele parecia interessante. Que você tinha um personagem surdo e tal. Ia usar a surdez dele no jogo. Só que quando aplicou aquilo no jogo, o jogo era fraco. A ideia não foi muito boa, né? Em geral, se tornou o jogo muito monótomo. A questão da surdez e tal. Aquilo sim, é uma ideia que os caras tiveram, aplicaram e não deu certo. Agora, é totalmente diferente de Cyberpunk você mentir pro seu público. Mentir. Os caras não pegaram o jogo, né? Falaram, ah, vamos lançar um jogo de mundo aberto aqui e tal. Cyberpunk, mostrar uma coisinha ou outra. E chega lá, o jogo não ser tudo aquilo. Tudo bem, né? Existem empresas que tentam e acabam lançando um jogo mediano. E acontece. Às vezes eles não conseguem fazer o projeto direito e tal. Tá. Mas o Cyberpunk não foi só isso. O Cyberpunk foi mentiras, cara. O cara esquece disso. Eles tentam... Parece que eles tentam colocar outra coisa por cima. Outra história por cima. Pra galera esquecer que a CD é mentirosa. A CD mentiu pro público. Ela falou que ia ter ciclos de NPCs ali. Vários, mais de mil ciclos de NPCs. O jogo estava rodando muito bem nos consoles. Só foi mentira. Não foi um projeto ambicioso que deu errado. Foi um jogo que foi lançado apressado. Porque ele poderia dar muito certo. O Cyberpunk, ele toma o rumo certo, você sabe? Você vê que aquele jogo que se fosse mais lapidado, ele daria 100% certo. Mas foi um jogo que foi lançado antes da hora. Não é um projeto ambicioso, muito ambicioso, que deu errado, que eles estão aprendendo. Não. Vocês lançaram antes da hora. Vocês apressaram o projeto. Porque vocês agora estão arrumando aí. Estão conseguindo arrumar. Então não é desculpa, cara. Não é desculpa que foi falta de competência. Se fosse falta de competência, vocês não estariam arrumando o jogo. Não estariam conseguindo arrumar o jogo. Que nos consoles estão rodando muito melhor hoje em dia. Então é mentira isso aqui também, né? Um cara virou coisa da CD agora ter desenvolvedores mentirosos também. Porque não é possível, véi. E eu vi uma analogia muito boa aqui no site que eu li da Eurogamer, onde estava essa matéria aqui. Que o cara comentou. Se um assado demora duas horas para estar pronto, não adianta retirar do forno 45 minutos antes, servir cru e dizer que ia ser um grande assado. E é exatamente isso que o cara falou. Não interessa se foi ambicioso ou não, se você mentiu e lançou antes da hora. A questão não é uma ambição e uma ideia que deu errado. A questão é um jogo lançado antes da hora. É só isso, cara. Não tem muito mistério aqui. E vamos para a próxima então, né? Eu já dei aqui minha opinião e eu fico tiltado com isso aqui, véi. E vamos falar o porquê futuramente. Se preparem que teremos muito mais, mas muito mais jogos sendo lançados incompleto. Ou como o Cyberpunk saiu em Early Access, você vai pagar o preço cheio para um jogo, você vai confiar e os caras vão lançar o jogo incompleto. Sabe por quê? Porque dá certo. A CD Projekt aqui falou que eles estão muito satisfeitos com os resultados do Cyberpunk 2077. E os executivos não têm do que reclamar. Se tratando de receita. O jogo deu um lucro absurdo para a empresa. Eles ganharam muita grana aí. Tudo bem que provavelmente eles teriam ganhado até mais se o jogo tiver saído bom. Mas eles ganharam um lucro bizonho. Os investidores vão ganhar uma grana incrível. Os caras que apressaram o jogo, inclusive. A maior culpa do jogo ter saído antes foi dos investidores. E eles estão ganhando um lucro absurdo em cima disso. Pelo menos os desenvolvedores, que meio que a maioria não tem muito a ver com isso. Eles vão receber um bônus. Menos mal. Só que, em geral, mostra que... O que vale? O que vale a pena? Você criar promessas. Você fazer um marketing incrível. Chama ator aí de Hollywood, como chamaram o Ken Reeves. Que o que sustenta, basicamente, a indústria. O que compra muito. Não é a gente que sai aqui e vai no YouTube procurar informação. Ler notícias de jogos. É o público mais casual. O cara vê uma propaganda com o Ken Reeves. Vê alguém compartilhando num Facebook. Um primo falando com o Ken Reeves no jogo. O cara fica com aquilo na memória. E vai comprar o jogo. Sem pesquisar. E isso daí que é o importante. O importante é o marketing do jogo. E isso mostra que você fazer isso. Você criar, mentir sobre o jogo. Lançar antes da hora. Você dá certo. Isso vai dar certo. Você pode lançar um jogo incompleto. Que vai ter gente que vai comprar pra caramba. Vai ter gente, inclusive, que vai defender você. E você lança o jogo e depois você vai arrumando. Que é mais barato fazer isso, né? Porque você já lança logo o projeto. Depois você só vai pagando os custos de manutenção dele. Quem comprou se estabana. E quem compra lá na frente que se dá bem. E aí, né? Eu não estou reclamando do fato da CD arrumar o jogo. Que isso fique muito claro aqui, tá? O problema nem é esse. Na verdade, a CD arrumar o jogo não é mais do que a obrigação dela. Não é algo nem que devia ser criticado nem elogiado. Porque é só a obrigação dela. Não é tipo, ai meu Deus, CD, você é maravilhosa. Arrumou o jogo? Não. É a obrigação dela. Porque o jogo já era pra ter saído arrumado. Só que isso mostra que, tipo, o jogo saiu em dezembro. Nós já estamos em abril. O jogo está quase ali ficando bom nos consoles. Não tinha muito problema. Mas muitas das promessas do jogo, né? Muitas das coisas do jogo ainda não estão lá. Que foram prometidas pela própria empresa. E eles estão lucrando zilhões. Absurdo. Mesmo com os reembolsos. Mesmo com o jogo fora da PSN. Eles estão lucrando. Então, tipo, não vejo problema a empresa lucrar, né? Lucrou. Deu bom pra ela. Meu, não vai mudar na minha vida. Mas vai mudar em geral como as outras empresas vão olhar pra indústria. Porque as empresas estão sempre olhando o mercado. Os competidores. Os concorrentes. E ver isso dar certo. Isso abre brecha pra algumas empresas lançarem jogos meia boca. Vai ter uma galerinha que vai pagar ali. E depois a gente vai arrumando. Vai empurrando aí. Vai arrumando um pouquinho. Desloca uma equipe já pra outro projeto. E blá, blá, blá. E a galera que pagou pra vocês. Sustenta aí a gente corrigindo o bug. E por isso que cada vez está mais difícil. Mais complicado. As pessoas estão confiando menos em comprar jogos no lançamento, né? Mas ainda assim. Isso ainda dá muito certo. Vamos ver até quando. Vamos ver quantos jogos vão sair assim daqui pra frente. Porque anotem, meus amigos. Anotem. Vai acontecer muito mais isso. Só das empresas vendo esse lucro absurdo. Só investindo em marketing mentiroso. Vai ver que dá certo. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui!